A polícia civil prendeu um casal suspeito pelo crime de tráfico de drogas. Entre as apreensões que a gente vê, estando que tem na mesa ligeirão, ó, ó lá, cerca de 300 comprimidos de êxtase. A Gisele tem outras informações. Qual cidade que foi isso, hein, Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos. Foi em Coronel Fabriciana, embora a ação tenha sido coordenada pela polícia civil de Timóteo, o mandado de busca e apreensão foi cumprido na tarde desta quarta-feira em uma residência no bairro Júlia Kubitschek, em Coronel Fabriciano. Na diligência, foram apreendidos cerca de 300 comprimidos de êxtase, 100 micropontos de LSD e várias outras drogas sintéticas, além de medicamentos controlados. Inclusive, anestésicos conhecidos como o famoso Boa Noite Cinderela. No local, um homem e uma mulher foram presos e autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O material foi apreendido. Nico, volto com você. É, que tanto, tanto de coisa. Obrigado, viu, Gisele? Deixa a imagem aí, Jarão. Olha o tanto de coisa que tá em cima da mesa, que foi recolhido. Ó lá, tem tipo aquelas maquininhas de receber dinheiro também? Tem lá, Jarão. Um amarelinho, um azulzinho, olha lá. É, olha a quantidade de trem que os cretos. Nossa, meu Deus do céu. Essa é a treinada. Aí a pessoa começa a mexer com esse trem, fala que dá dinheiro, né? Essa que é a correria morta, né? É, ganha, ganha, ganha dinheiro. Uma hora toma uma pregada dessa aí, tem que gastar tudo com advogado. Ai, ai, tô rindo pra não chorar. Obrigado, Gisele Ferreira! Obrigado, Gisele Ferreira! Obrigado!